Uma pessoa morreu, outra acabou ferida num acidente com um caminhão na rodovia SP-75, fica quase ali em São Roque, né? O pessoal costuma chamar essa estrada também de Castelinho. Uma morte, mais uma que se vai nas estradas. Nós vamos ter as informações agora a respeito desse acidente com a repórter Thalita Moreira. Manda ver. O acidente aconteceu na SP-75 no quilômetro 38. De acordo com a polícia rodoviária, o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo, percorreu cerca de 30 metros, capotou várias vezes e foi parar logo ali no fundo daquela ribanceira. A gente pode perceber que o caminhão está completamente destruído e a gente vai conversar agora com o Cabo Carvalho, que acompanhou toda essa ocorrência. Infelizmente o motorista faleceu na hora, já o passageiro conseguiu ser resgatado. Cabo, já se sabe o motivo desse acidente? De acordo com as informações passadas pelo passageiro, depois de ser removido do interior do veículo, desencarcerado, ele declarou que o motorista perdeu o controle quando a rodovia tem um traçado de curva em declive. Perdeu o controle, chocou-se contra a mureta de contenção do canteiro central, cruzou o fluxo e aí invadiu a área enjardinada, vindo a se precipitar na ribanceira. E chovia no momento, o que agrava ainda mais a situação. Exatamente, chovia no momento e infelizmente houve essa situação em que o motorista perdeu o controle. Como que foram os trabalhos de resgate? Bem, o pessoal da concessionária, acompanhada do médico da própria concessionária que atende as emergências, juntamente com o pessoal do resgate do Polícia do Corpo de Bombeiros de Salto, trabalharam quase que uma hora arduamente para conseguir remover a vítima da convida do interior do veículo. Bastante complicado devido à situação, havia chovido e o barro não sustenta calço, né? Então nós tivemos que trabalhar com três ferramentas hidráulicas com apoio da concessionária, né? E graças a Deus, com o empenho de todos, a gente conseguiu resgatar a vítima que ainda estava viva e presa na ferragem, ela sendo transportada até o pronto-socorro de Salto. As vezes tem pessoas que pensam que o caminhão, né? Tem motorista de caminhão, tem muito marmanjo dentro de boleia aí, que escutou falar, né? Ah, eu escutei falar que quando está chovendo é até bom para o caminhão que dá uma esfriada nos pneus. Eu conheço disso aí, hein? Eu conheço de segurar um bruto no volante, hein? E eu vou falar um negócio para você. Você que escutou falar que pode sentar o pé quando está caindo água e está dentro da cabine do caminhão. Acontece de aquaplanagem fazendo o caminhão decolar igual um carro também, viu? Fique ciente disso, né? Fique ciente disso. Pode estar com o pneu bom, pode estar com os pneus todos do caminhão em perfeito estado, igual carro, gente. Tem uns ou outros aí que dizem o seguinte também, né? Ah, carro moderno, Rodrigo. Ixi, não aquaplana mais não. O computador fica corrigindo, né? Toda hora ali o trajeto do veículo. Aí o camarada cai com o pé. Entra numa curva dessa ali, da SP75, que é bastante sinuosa essa rodovia ali próximo a São Roque. Entra acreditando, confiando no que falaram para ele. Aí ele vai experimentar o que esse cidadão acabou experimentando. Perdeu a vida, gente. Um caminhoneiro perdeu a vida ali. E outros acidentes aconteceram. Nós vamos tratar disso aqui. Olha como é que ficou o caminho, a cabine. O Sonara ficou do lado contrário, né? E os bombeiros ainda relatando de que tiveram dificuldade para operar com o sistema hidráulico, porque não tinha onde firmar, né? Não tinha onde colocar os equipamentos ali para conseguir acessar a cabine e retirar tanto o motorista, que acabou perdendo a vida, e o ajudante dele, que foi socorrido e levado para um hospital ali na região de São Roque. Amanerá, tem previsão de chuva para sexta, sábado e domingo, justamente nos dias em que haverá muito mais fluxo de veículos nas estradas aqui no estado de São Paulo, né? É gente do Brasil inteiro vindo para São Paulo. Essa região de São Roque fica movimentada à beça, porque ela também serve como corredor, né? De escoamento de quem está ali na capital paulista e quer vir para o interior. E tem gente que usa até como alternativa para ir para o litoral, né, Paulão? Vai para o litoral sul ali, ó. Tem gente que usa essas estradas que estão ali na região de São Roque. Então vamos maneirar, gente. Vamos maneirar. Ah, não, mas me falaram também, Rodrigo, que quando está chovendo, a gente deixa o pneu um pouquinho mais murcho, né? Que aí não tem perigo. Faça isso e experimente para ver se funciona. Depois você não vai estar vivo para contar se funciona ou não. Você vai virar notícia. O negócio é maneirar na velocidade. Está chovendo, o limite da pista é 80 por hora? Vai a 60, né? Reduza bastante. Acenda os faróis também. Está chovendo, acenda o farol. Vá devagar, gente. Pelo amor de Deus.